Fala galera, começando mais um vídeo com o canal galera E hoje galera, sendo eu estou fazendo um dos registros mais bonitos que eu já vi Raramente é encontrado Eu encontrei aqui esse ninho com um ovo E esse outro aqui Não sei se o filhotinho nasceu Ou se foi algum predador que bebeu o ovo Você vê a diferença, a distância de um para o outro Praticamente muito perto Esse aqui com certeza Foi feito agora há pouco Porém esse aqui está com um ponto de vista meu Ele já é um ninho velho Algum predador bebeu o ovo Então por esse motivo Ela não chegou a chocar e tirar o filhotinho E esse aqui galera, acredito que seja um ninho de rolinha também Porque nesse mato aqui, geralmente Se encontra muito ninho aqui E por ter muita rolinha aqui, geralmente é de rolinha Pode não ser, eu estou acreditando que possa ser de rolinha Eu não sei Esse aqui eu acho que não era de rolinha Eu não sei também se foi algum predador que comeu a rolinha E depois bebeu o ovo Ou então se bebeu só o ovo E por isso ela não veio mais Ela teve que deixar o ninho Mas sinceramente galera Foi um dos resistos que me deixou Pasmo Porque eu nunca tinha encontrado não Pertinho assim do outro Nunca tinha encontrado não Para vocês verem aí como a natureza A natureza nos surpreende Cada vez mais A gente está sempre assim A gente está sempre buscando conteúdos E querendo ou não Chega um momento que a gente se surpreende muito Vou encontrar umas coisas dessas aqui Para vocês verem que a natureza é muito perfeita A natureza é maravilhosa demais E ainda Existe muita gente ainda que Fica Acabando com a natureza Caçando os bichinhos Desmatando E chega um momento que a natureza acaba Vai acabando É isso aí, valeu Nós aí valeu